Nós estamos aqui ao lado do prefeito, nosso querido senador Ciro Nogueira, deputado Irassema, Júlio Arco Verde, vereador e lideranças locais, passando pela primeira vez nessa grande realização do governo Bolsonaro, à frente do ministro Tarsísio Gomes de Freire, o general Santos Filho, presidente do DENIT. Então, toda a região do Mato-Opilo, principalmente Piauí e o Maranhão, estamos de parabéns a toda a população com a realização desta obra nesse governo, que realiza e materializa o sonho de todos nós. Então, nesse momento, é de agradecimento que vamos fazer pessoalmente ao presidente Bolsonaro na próxima quinta-feira pela manhã. Então, parabéns a todos os piauienses, maranhenses e região do Mato-Opilo. Grande realização, grande sonho. E vai ser coroado na administração do nosso grande presidente, Carlos Braga. Meu amado Piauí, estamos aqui ao lado de diversas lideranças, em especial o nosso senador, grande senador Romano, nossos prefeitos, a querida cidade de Santa Filomeno, Carlos Braga, deputado Irassema, Júlio Acuventes, vereadores. Nós fizemos questão que está aqui hoje, senador Romano, aqui no pontão que liga Alto Parnaíba à cidade de Santa Filomeno, para marcar essa despedida desse meio. Aqui nós podemos ver poucas vezes os caminhões transportando o nosso desenvolvimento, tendo que utilizar essa barcaça que serviu por um tempo, mas que agora nós temos uma ponte digna do desenvolvimento do estado do Piauí. Eu pessoalmente, em particular, estou até emocionado em estar aqui, presente a uma situação tão importante, que isso aqui para mim é o caminho do dia a dia. A gente perde horas passando aqui, a gente gasta um absurdo de dinheiro, mas como disse o senador, isso aqui já foi muito necessário. Hoje já não se faz mais necessário. Eu quero agradecer, em nome de todos os caminhoneiros do Brasil que passam aqui, ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Coisa boa estar aqui hoje. Fiz questão que a gente viu um pouco antes da inauguração para a gente ler essa obra tão importante para o Piauí. Eu imagino a sua emoção, você que foi, que lutou, que trouxe a reivindicação da população e naquele dia, em cima daquela balsa, a gente pôde receber o compromisso do então ministro Maurício Quintero. Depois, você pôde acompanhar por muito tempo o compromisso, o lançamento da obra com o ministro Tarcísio. É um momento singular da comunidade de Santa Filomena. Quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer ao senador Helmundo Ferre, que foi um dos valores para essa conquista, o senador Ciro Nogueira, o deputado de Assenho Portela, o nosso deputado do Jurarco Verde, enfim, toda a bancada federal do Piauí, que no momento que houve a marcha dos prefeitos e nos reunimos em Brasília, demos início a essa batalha e que, em tempo recorde, ininterruptamente, essa obra foi concluída em menos de dois anos. Passando pela primeira vez nessa grande realização do governo Bolsonaro, à frente do ministro Tarcísio Domingos de Frente, o general Santos Filho, presidente do DENIT. Então, toda a região do Mato-Pibra, principalmente Piauí e o Maranhão, estão de parabéns, toda a população, com a realização desta obra nesse governo, que realiza e materializa o sonho de todos nós. Então, nesse momento, é de agradecimento. Legenda Adriana Zanotto